Ultimamente a gente tem escutado e falado muito Um sol pra cada um, que calorão Vai todo mundo derreter em Goiália E não é pra menos, Goiás está com novos recordes de temperatura e alerta de grande perigo Nesta quarta-feira de feriado a máxima registrada foi de 37 graus E aí pra fugir desse forno o pessoal já procura lugares assim, com muita água Muito bom! Parabéns, parabéns! O clube SESI Multiparque atraiu gente de todas as idades Quase mil pessoas fizeram como o Hans Eu sempre vim aqui, eu moro aqui perto, né? E também sou sócio do SESI Então assim, a gente está no feriado no meio da semana, fica mais perto de casa O Áureo também não perdeu a chance Dois sóis pra cada goiano A gente tem que vir pra cá refrescar e viver um pouquinho mais de saúde, de piscina Nerto? É Tantas piscinas pra brincar, ah meu amigo, é paraíso para as crianças O que você mais gosta de fazer na água? É, nadar! Curte aí o clube, passe o dia pra nós O que você faz? Esse dia é maravilhoso Eu dou mortal pra trás Meu pai é que me ensinou Eu gosto de mergulhar E é bom pra aliviar esse calor, dar uma refrescada? Sim! Além das piscinas, o clube também tem área de playground que exige um certo equilíbrio e até tirolesa Lugar pra família toda fazer um monte de coisa Dá pra fazer muita coisa, aqui tem sauna, tem o bosque, aqui a gente pode fazer churrasco Você pode vir com a sua família Então é ótimo pra passar o dia nesse calor Peraí, eu ouvi churrasco, então é pra esse rolê que a gente vai Hoje aqui a gente tem carne, linguiça, pão de alho, tudo proteína pra alimentar a família Começou a assar que horas? Ah, já umas 9, 10 horas Só pra alimentar mesmo, curtir o dia E vai o dia todo assim? Vai, no ambiente familiar, tudo tranquilo, né? Graças a Deus Vamos ver se o Igor manda bem aqui no churrasco Bem fininho Arrasou, hein? E depois da cumilança, um pedalinho pra queimar aquelas calorias e também aproveitar o climinha Aí eu tô deixando isso por conta do Guilherme, eu vou ficando só descansando Tá difícil aí, Guilherme? Tá, tá difícil Quer ajuda? Não, não pode deixar aqui, tem que ser cavaleiro, né? Então tá, eu vou só relaxando Tchau